Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão, seu louco da cabeça? Vocês estão de boa? Tô saindo aqui do encontro rebaixado aqui Bora pra casa Aconteceu um imprevisto aqui na hora... Pode sair pra aqui? Obrigado! Aconteceu um imprevisto aí com a placa da moto, mano Quebrou! Saiu voando no meio da pista Na hora que eu cheguei aqui Passou uns dois minutos Chegou uma vizinha, caiu a placa E eu tô sem placa, tio Ok vamos! Tá chegando aí agora, se inscreve no canal Deixa aquele like Arrebenta o like, mano Dá aquela força pra nós Tá ligado? Tamo junto, daquele jeito, Deus do comando Quem me viu mentiu Quem ouviu a verdade E é nóis Fui! Fui acelerar, moleque Fui acelerar, moleque Fui acelerar Fui acelerar Frecouco Fui acelerar Fui acelerar Das dor apag Eu estou acostumando com o guidão novo da moto Bem diferente, mano, a estrada é diferente a pegada O guidão mais alto É louco a churinha aqui Que lindinho Agora para a casa, meu irmão Nossa, esse bagulho está estralando, velho, os ouvidos Perra muito essa moto, mano Você é louco a chuveira Deu minha moto, moleque Vai, caminhão, está dando seta Te amo Deu seta ou eu te amo Se os caras viram assim, dá certo Eu mesmo Vai, moleque Vai, chajota Vai, chajota Vai, chajota Não Não Tem que ficar esperto com o trânsito Não pode pegar e virar do nada Vai, está vindo, né, mano Vai acreditar em sorte Tá louco Não esquece de estar acompanhando o canal lá nas redes sociais No Snapchat, na parte do Facebook Da Mike 021 Os links estão aí abaixo na descrição do vídeo É nóis Só vamos Esse carro está bem assim, bem deciso Se vai na faixa da direita, se vai na esquerda Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Fechou? Fechou o sinaleiro, tio. Você é louco? Nossa, mano, o moto tá me deixando surdo, velho, eu vou ter problema de audição se eu andar muito tempo assim. E daí eu vou ficar surdinho. Venha, mano! Ai, meus ouvidos! Quem me viu mentiu, quem ficou surdo é verdade! É isso aí, galera! Vou terminar o vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo que tá aí acompanhando, vocês são foda! Amo vocês! Até o próximo vídeo, tamo junto daquele jeito! Quem me viu mentiu, quem me viu a verdade é nóis! Fui!